Requerimento 403, de 2015, da senadora Gleice Hoffman e do senador Roberto Requião, solicitando a criação de comissão temporária externa, composta por cinco membros, com o objetivo de acompanhar os conflitos que vêm ocorrendo entre a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná e os dirigentes sindicais e estudantes impedidos de assistirem às sessões plenárias. Votação do requerimento. As senadoras e senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, será cumprida a deliberação do plenário. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço muito. Agradecemos a vossa mesa.